Bom, diferente do que Manoel antecipou, é porque a gente tem se encontrado muito mais nas discussões de educação, mas aqui eu estou mais na área da saúde coletiva, na minha praia original, nessa formação anfíbia, que terminei sendo, de alguma forma, levado. O tema é modos de formação e modelos curriculares, e os organizadores deram o subtítulo também por uma nova cultura na educação superior. Esta proposição inicia, evidentemente, por uma discussão da questão da formação, que tem direta referência às funções da educação. E aí eu queria, já de início, até buscando dar uma contribuição à discussão da Fiocruz como uma não-universidade, o que são funções da universidade distintas das funções da educação superior. E no Brasil se faz muita confusão nesse aspecto. Educação superior forma quadros e, em geral, aplicadores de tecnologias, que é como a gente chama, em algumas referências, profissões. Mas também reprodutores de ensino. Sujeitos que participam de processos de reprodução social pela educação. Então, minimamente, se aplica conhecimento disciplinar. Isso permite acumular capital simbólico. Mas é um capital simbólico não produzido por essa dimensão do campo da educação. Que resulta em habilitação de sujeitos para carreiras que são socialmente legitimadas. Mas as missões da universidade são muito maiores do que essas. E se distinguem. Principalmente esse aspecto aqui. As missões da universidade, fundamentalmente uma delas é a formação de intelectuais. Que produzem conhecimento. E que produzem técnicas e aplicações. Também aplicadores. É quase como um subproduto do que seria uma universidade a formação de profissionais. E formação de formadores. Notem uma distinção proposital de reprodutores de ensino e formadores. Ensinar não é formar. Como conceito fundamental do campo da educação. Mas, desde sua invenção, a universidade é uma instituição de cultura e educação. É a instituição criada para promover a cultura no sentido mais amplo de civilização. É claro que ela se distingue, se diferencia na sua história em distintos modos dessa cultura. As humanidades, as artes, as ciências. E cada vez mais, e essa é uma missão assumida mais recentemente, a formação intercultural, a capacidade dos sujeitos transitarem, dialogarem, tolerarem, respeitarem e se assumirem como sujeitos dessas distintas culturas. E aqui, distinto do setor em geral de educação superior, que acumula, a universidade produz capital simbólico. E produz uma certificação de modo que, até na legislação, resulta que os diplomas universitários são validados nas universidades, mesmo sendo emitidos por faculdades, escolas, institutos e tal. Eu vou buscar, no tempo curto, rapidamente, uma revisão na história de como a universidade assume uma função profissionalizante, uma função acadêmica, uma função universitária, onde a formação, nesse caso, é muito mais um treinamento, muito mais uma habilitação de sujeitos, uma capacitação de sujeitos para realizarem certas atividades, Aí, nesse caso, o diploma resulta numa habilitação, e eu vou mostrar que no Brasil tem um efeito distinto de outros países, porque a universidade termina habilitando, termina licenciando os sujeitos, o modo de formação acadêmico, onde a formação é ensino, e o diploma é um título, e na universidade a formação, supostamente, deve ser educadora. E o diploma é um grau. Esta distinção tem muito a ver com a história da universidade. Esse mapa do tempo eu já expus aqui umas três vezes, Nise já viu várias vezes aí, mas essa repetição, ou essa reiteração é interessante. A universidade é criada no século XI, em vários lugares distintos, ela tem uma referência religiosa, na Idade Média, uma referência religiosa, onde, se a formação universitária, tinha dois grandes blocos de conhecimento, o trivium, gramática, lógica, retórica, e o quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música, que eram as ciências. Esta universidade, século XVI, entra de cara naquela grande cisão do mundo ocidental, que foi o sisma protestante, a reforma protestante, o sisma anglicano. A contrarreforma surge de dentro da universidade, na Universidade de Paris. Esta contrarreforma dela resulta em Inquisição, onde os doutores da universidade, eram os que julgavam se os sujeitos eram hereges ou não, davam pareceres, pareceres realmente circunstanciados, muito bem escritos. E, neste processo, a Igreja Católica domina a Universidade Mediterrânea, levando a uma enorme crise, onde a universidade era o lugar onde se fazia tudo menos o avanço do conhecimento, era o lugar da reação, da conservação. Essa crise tem duas respostas. Uma delas é na Revolução Francesa, que é a Reforma Cabanis. Eu já mencionei em dois momentos aqui, e a última vez foi a aula inaugural em Brasília. E é fascinante essa reforma, mas não vou entrar em detalhes, só que dela resulta o conceito de formação em educação superior baseada em faculdades, que é o que domina no Brasil, eu vou mostrar daqui a pouco, em um regime de formação que é linear. Os sujeitos entram na universidade para a formação profissional. Então, é a hegemonia das profissões. Este é o Cabanis, é só a cara dele, muito simpático, jovem, uma viúva rica, sustentou ele a família, a vida inteira, a vida inteira, ele adorava ela, e ela adorava ele também. foi um grande, mas é realmente um dos grandes protagonistas da Revolução Francesa, médico, um político muito habilidoso, em contraposição à outra solução da crise na universidade, a reforma Humboldt. E aí, não uma revolução política, mas uma revolução econômica, baseia essa reforma Humboldt, com suas consequências, que eu já falo em seguida. E este é o grande ator da reforma Humboldt. Filólogo, filósofo, é o irmão do Alexander von Humboldt, que visita o Brasil, e ele ganha uma missão do rei da Alemanha, Friedricho Guilherme, que era, é como, depois de tanto 7 a 1 da França sobre a Alemanha, no início do século XIX, como é que se poderia levantar a cultura alemã, reunificar, através de instituições produtoras de cultura. E o que o Humboldt faz? Um edital, uma concorrência pública, para que os filósofos apresentassem propostas. Várias propostas foram apresentadas. Este rapaz aqui, o Fichte, apresenta uma proposta que é vencedora. e este aqui, que está com essa cara, aqui no fundo, bem de ressentido, chateado, odiando tudo, é o Schleiermarker. E aqui o grande Humboldt. Humboldt compila as diferentes contribuições e escreve um documento que se salvou como inacabado, ele é interrompido no certo momento, se perdeu o resto deste documento, que é uma proposta de reforma da universidade, criando a Universidade de Berlim. E a Universidade de Berlim, neste documento, se diz isso, o Estado não pode tratar suas universidades como se fossem escolas profissionalizantes. Simples assim. E no documento que se chama Por uma Universidade Orgânica, aliás, publicado em 2004 aqui pelo UERJ, num pequeno livro, o Fichte diz, a universidade é uma escola onde se ensina a ciência das artes e a arte do entendimento científico. Quer dizer, precisa trazer a ciência para dentro da universidade. É claro que o grande concebedor de tudo isso é Kant, Immanuel Kant, que escreve um texto maravilhoso em 1795 chamado O Conflito das Faculdades, onde ele examina por que a faculdade de teologia não tem direito à verdade exclusiva, por que a faculdade de direito também não tem o monopólio da verdade, por que a faculdade de medicina não deve ser o que tem sido ou o que tinha sido na época, mas continua sendo também até hoje. E por que essas três, que eram as faculdades superiores, precisavam abrir o espaço para a faculdade inferior, que era a faculdade de filosofia, que era onde se ensinava a ciência. A base da chamada reforma humboldtiana é a universidade ser a instituição da ciência e da cultura. E aqui é só uma brincadeira, porque bildung é formação, quer dizer, a formação dos sujeitos a partir da ciência e da cultura. É a base da reforma humboldt. Humboldt não teve grande sucesso imediatamente na sua terra. Demora 50 anos para as universidades de fato se abrirem à ciência e à cultura. Os Estados Unidos montam a primeira universidade verdadeiramente humboldtiana, que é a Johns Hopkins. Este senhor de longas suíças, aqui a cara dele, é o Daniel Gilman, que foi o primeiro reitor e organizador. Aqui parece Laine, né? Olha. Não é Laine. é William Welch, que é o concebedor da primeira escola de medicina moderna, científica. William Welch é também um dos nossos precursores da epidemiologia, da parasitologia, do sanitarismo e foi um dos sujeitos que efetivamente avançou muito. Agora, para de fato implantar uma escola médica que pudesse ter essas características todas, o projeto era muito caro, meio milhão de dólares. Naquele tempo era muito dinheiro. Eles não conseguiram levantar esse dinheiro. E essa história eu comecei a contar lá com o pessoal lá em Brasília, eu acho que não acreditaram muito no que eu contei, porque esta senhora, Mary Garrett, herdeira, ela levantou com mais três amigas o dinheiro suficiente para abrir a escola de medicina moderna com duas condições, que as mulheres pudessem entrar, porque as mulheres não entravam nas universidades. E em segundo lugar, que um grau de bacharel fosse qualificação para todos os estudantes. Isto resulta em um modelo que, posteriormente, é o que o Abraham Flexner, talvez a inteligência mais injustiçada na área da saúde, no Brasil principalmente, menos na América Latina, e de modo algum nos outros países, que deu a ele a base para fazer um critério de avaliação, que foi o seu famoso relatório Flexner. Eu não vou falar em detalhes sobre isso, aliás, também aqui eu já trouxe esse assunto umas três ou quatro vezes, mas só para resumir que o conceito era o curso médio como pós-graduação isso resultou em todas as áreas profissionais de controle social restrito se tornaram no sistema universitário norte-americano pós-graduação. Ciências básicas disciplinares, formação laboratorial, práticas terapêuticas de base tecnológica e duas invenções. Uma foi a dedicação exclusiva, que custou a perda do apoio das principais universidades no seu processo inicial. E que, aliás, na história do Brasil, foi o principal motivo porque nem a Faculdade de Medicina de São Paulo, nem a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro aceitassem as reformas flexnerianas iniciais. Porque o conceito de dedicação exclusiva. E o conceito de controle social da prática profissional. Mas tem duas coisas que são importantíssimas para a nossa conversa. Uma é a integração da faculdade na universidade. E isso é oposto ao que a Reforma Cabanis resultou na Revolução Francesa, que foi a supressão da universidade como instituição e a valorização das faculdades isoladas, das faculdades autônomas na educação na educação superior. E o outro efeito foi o college como requisito de ingresso, com essas duas justificativas da senhora Mary Garrett como origem. Então, essa reforma Humboldt resulta em um conceito chamado regime de ciclos e uma valorização da universidade como instituição. É tão curioso isso que, eu não sei se no Rio acontece isso, mas na Bahia, no interior da Bahia, as pessoas não dizem eu vou para a universidade, ou eu entrei na universidade, eu entrei na faculdade e vai para a faculdade. Entra na faculdade, passa toda a sua formação na faculdade e sai. E o diploma é eu fui formado na faculdade de direito de medicina, a politécnica e outras. Bom, só para esse diagrama ficar mais claro, a Universidade Medieval, a Universidade Vocacional, a Universidade Científica, Humboldtiana, e a gente pode dizer que, no século XX, sua metade, segunda metade, uma ideia de que a universidade tem uma missão social. Ela tem uma função de, na pior das hipóteses, intervenção, na melhor das hipóteses, transformação da sociedade. e, no Brasil, esse cantinho aqui que eu, daqui a pouco, explicito. Muito rapidamente, o segundo ponto que me foi solicitado, modelos curriculares. Voltando aqui, cada um desses sistemas resulta em modelos antagônicos. ciclos. Um deles é um regime linear, já antecipado na reforma Pombal, em Portugal, mas que é consagrado na reforma de Bonaparte, de Napoleão Bonaparte, que influencia tanto o Brasil, que até hoje o nosso sistema é esse, mesmo depois que a França já abandonou há bastante tempo, e o regime de ciclos que eu mencionei, mostrei a cara do Gilman e do Flexner, que se tornou um padrão. O modelo de ciclos tem duas versões, a norte-americana e uma recente, que é a unificação do processo de Bolonha. Muito rapidamente, que o tempo não está parando, o modelo norte-americano é basicamente uma formação prévia, chamada college, que são bacharelados em artes ou em ciências, e depois mestrados acadêmicos, poucos, e mestrados profissionais, quase todos, com exceção para doutorados profissionais, principalmente na área da saúde. Toda a formação na área da saúde é em, por exemplo, medicina, saúde pública, odontologia, direito e mestrados profissionais. E é claro, o doutorado consagrado, que é o PHD. Esse é o exemplo em saúde pública na Harvard, quatro anos de um BS, ou pode ser um BA também, mais dois anos de mestrado em saúde pública ou doutorado em saúde pública, e se for academia, com a graduação no PHD. Medicina, muito parecido também. Essa é a formação geral na Harvard, todos os alunos naquele primeiro ciclo têm essa formação geral, como eles chamam o currículo mínimo, e notem que é bastante amplo. É claro que Estados Unidos no mundo é parte do... Podia ser o mundo e os Estados Unidos, os Estados Unidos e o mundo. Aqui são os quatro anos da formação médica específica, e nesse caso ela é muito prática, muito dirigida, o processo de Bolonha torna o sistema europeu, que tinha 18 diferentes modelos, em uma grande compatibilidade, mas mantendo denominações e características dos diferentes países. Esse aqui dura três anos, diferente do college, que dura quatro, porém, são duas formas de master, o acadêmico e o profissional. E aí, por exemplo, a formação em medicina na Universidade de Oxford, também tem um sistema de ciclos, um primeiro ciclo de três ou dois anos e uma graduação profissional também de três ou quatro anos e o doutoramento. Aqui a famosa Mastres, que nós copiamos muito, os PBL do Brasil, as estruturas, mas não copia a estrutura. Em Mastres, medicina é um mestrado de três anos, aqui na Suíça, três anos é um bacharelado, mais dois anos é um máster e mais um ano é o doutoramento, um ano ou dois, que tem um exame. Portugal, também no processo de Bolonha, eles chamam licenciatura, mas não quer dizer formação de professor. Espanha, Portugal e a França também, chama licença, a licenciatura é esse curso inicial, que é de três anos, é conjunto, Ciências da Saúde na Universidade de Lisboa e a medicina é um mestrado de quatro anos e com as pós-graduações e outras áreas também tem mestrados integrados. Então, aqui é o panorama no mundo, nesse momento. Aqui está, o pessoal que está sentado aqui, e não está provavelmente lendo aqui embaixo, o college, o modelo college, domina a América do Norte, a Ásia, e, nesse momento, as universidades árabes, nos Emirados e, principalmente, universidades americanas estão se instalando com o modelo college. O processo de Bolonha cobre já 45 países, mas os países da Commonwealth também tem um modelo residual mediterrâneo, Argentina tem, Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, e tem o modelo brasileiro, orgulhosamente verde e amarelo. e o interessante do modelo brasileiro é que praticamente não dialoga com nenhum outro. É uma jabuticaba bastante grande. que o digam os coordenadores de colegiados que recebem processos dificílimos de julgamento, porque o nosso sistema, de fato, é bastante próprio e a gente orgulhosamente mantém ele desde 1880. Isso aqui é só uma comparação. Nos cursos de medicina, inclusive, comparando em vários critérios, todos os grandes cursos de medicina têm regime de ciclos em outros países, e eu tentei colocar representativo de diferentes realidades. O regime de ciclos tem essas características, mas permite uma formação interdisciplinar, quer dizer, permite, não quer dizer que sempre seja, e permite também compatibilidade internacional. A pergunta entre nós, como é? eu não vou ter tempo agora, porque o tempo já está acabando, mas só para mostrar a vocês que a nossa reforma, a nossa implantação da educação superior é direto da reforma Pombal, depois também diretamente da reforma Cabanis, inclusive uma missão francesa veio para dizer como era, e implantou as faculdades de medicina de Rio e Salvador e as de direito, depois as escolas politécnicas e o interessante é que a reforma Cabanis chegou até 1930, quer dizer, um século e 20 anos depois nós fizemos ainda, implantamos universidades no formato faculdades. apesar dos projetos tanto o da USP quanto o da UDF terem sido projetos em sua época revolucionários, mas eles foram todos submetidos pela força política do regime das faculdades e recuaram. O regime de ciclos no Brasil se implantou na UDF, foi reprimido pela ditadura Vargas, na UNB, na UFMG também, por seis meses na UFMG e foram duramente reprimidos no regime militar. E agora, a partir de 2006, Federal do ABC, amanhã vocês vão ter aqui um líder desse processo, o professor Beb Láqua, implantou bacharelados interdisciplinares, nós implantamos na UFBA e já são 18 universidades no Brasil. Hã? A sua está ali, né? Aí, né? Aí, 18 universidades no Brasil, né? Sendo a mais nova a que eu estou trabalhando lá no sul da Bahia. Onde tem a exclusividade, quer dizer, só tem esse regime. Ninguém entra direto nos cursos de formação profissional. Manuel, já são muitas, viu? Aí. Bom, então, eu já vou finalizar. Essa discussão toda é sobre estrutura curricular. Estrutura curricular tem uma contrapartida nos processos, nas pedagogias, nas tecnologias, nas práticas. O Brasil tem feito muitas reformas em processos, sem mudar a estrutura. Só que, cada uma delas em separado, é possível a gente pensar que são limitadas. Porque, de fato, tem uma questão da cultura institucional. institucional. Então, algumas universidades, por exemplo, estão implantando regime de ciclo sem mudar a cultura institucional. Muitas implantaram formas até revolucionárias, em um certo sentido, sem mudar nem estrutura e também mantendo uma cultura institucional. É por isso que essas letras aparecem. PBL, Medicina Baseada em Evidências, EAD, Ambientes Virtuais de Aprendizagem. E a minha questão é essa aqui. é essa cultura pedagógica nova, a interdisciplinaridade ou a negação da disciplinaridade? Trans ou pós? Ou será que o limite da disciplina é demasiado para transformar a cultura? Quer dizer, se nos mantivermos no regime das disciplinas, mesmo buscando uma superação, uma confrontação, será que a questão não é mais ampla? Então, vocês estavam falando muito Paulo Freire. Paulo Freire nunca escreveu nada sobre a universidade. O Mário Rovere menciona uma verdade impressionante. Paulo Freire deve ser o autor mais citado e menos aplicado na universidade. Muita gente cita até para dizer contra ou muito a favor, mas vá ver o que é que esse citador está fazendo na sua prática, nas suas aulas. aí, né? Então, eu encontrei ali naquele, apenas um texto, que não é texto, foi um debate que Paulo Freire participou, já perto do fim da vida no México, e que está publicado na revista Lusófona de Educação, com esse título, A Crítica da Pedagogia Domesticante. E é onde ele fala sobre a universidade. E a conclusão dele é, esta universidade não tem a menor condição de fazer outra coisa senão pedagogia domesticante. Quer dizer, a cultura da universidade brasileira, latino-americana, e provavelmente de outras realidades também, mas ele se atém a essas, teria uma, digamos, um impedimento estrutural para ser efetivamente aqui está ele, otimista, né? Agora, eu não vou colocar vocês para ler tudo isso, não, mas, pelo menos uma parte disso merece. Aqui é de Anísio Teixeira, 1963, e olhem o que ele diz, em um texto chamado Mestres de Amanhã, que me pareceu bem adequado ao tema daqui, a educação, a saúde na sociedade do futuro. A nossa tarefa é hoje muito mais difícil. Primeiro, porque precisamos fazer algo semelhante para todos e não apenas para alguns. E segundo, porque já não estaremos ministrando a cultura clássica, mas a complexa, vária e, sob muitos aspectos, abstrusa cultura científica moderna. Os novos recursos tecnológicos, os meios audiovisuais, irão transformar o mestre no estimulador e assessor do estudante, cuja atividade de aprendizagem deve guiar, orientando-o em meio às dificuldades da aquisição das estruturas e modos de pensar fundamentais da cultura contemporânea, de base científica em seus aspectos físicos e humanos. Mais do que o conteúdo do conhecimento em permanente expansão, cabe-lhe, com efeito, ensinar o jovem aprendiz métodos de pensar das ciências, todas, a fim de habilitá-lo a fazer de toda a sua vida uma vida de instrução e estudos. E aqui ele descreve que o sistema de educação surgiu como uma forma subalterna de escola para o povo, enquanto se mantinha uma outra para a chamada elite. Desse dualismo ainda não saímos. Ele foi até otimista em dizer completamente. Eu posso dizer que ainda não saímos. A situação presente é a invasão pelo povo da chamada escola de elite. Toda essa expansão que o Brasil está fazendo das universidades é buscando expandir uma escola que teve essa serventia histórica. Passaram os muitos a buscar se educar pela forma que os poucos haviam escolhido para si. A escola acadêmica de letras ou de teorias e, se possível, a universidade vem se fazendo a ambição de todos. Ele escreveu isso em 1952. Nada mais razoável. Se temos uma educação para privilegiados e, se em uma democracia, no caso de haver privilegiados todos e não somente alguns devem sê-lo, nada mais justo do que buscarem todos a educação que se havia pretendido restringir a chamada elite. Então, o argumento de Anísio é esse. Que essa universidade é elitista, é excludente, ela é promotora de fracasso, nega afiliações e tem efeitos perversos. E ele levanta essas questões que eu não vou nem ler, mas é basicamente como como transformar a universidade para que ela seja transformadora. E aí vem, Mário, novamente a questão dos anfíbios. Como fazer sujeitos que sejam críticos das técnicas, que sejam capazes de mudar, capazes de mudar, mutantes, e que sejam sujeitos que atravessem saberes. Mas esse desafio é muito maior porque não pode ser feito para poucos. Não é para uma elite ganhar tudo isso. É numa escala urgente e imensa que caiba toda a nossa população, toda a nossa juventude e todo o futuro da nossa sociedade. É isso que eu pensei. Aplausos 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 Obrigado.